Música Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 5 de setembro. O presidente Michel Temer está a caminho do Brasil depois de seis dias de viagem à China. Além da visita de Estado a Pequim, o presidente Temer participou em Tiamen da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No último dia de encontro do BRICS, o presidente brasileiro destacou a importância do diálogo e da cooperação para o mundo de justiça e paz. Desenvolvimento comum. Esta foi uma das principais bandeiras levantadas pelo BRICS na cúpula de Xiamen, na China. O verdadeiro desenvolvimento sustentável é necessariamente compartilhado. Este é, aliás, o objetivo último do BRICS. Compartilhar desenvolvimento. E para que esta meta seja alcançada, nada melhor do que ampliar as discussões e buscar a maior legitimidade possível. Foi por isso que o BRICS convidou cinco países para representar as economias emergentes e em desenvolvimento. Foram eles México, da América Latina, Egito e Guiné, da África, Tailândia, do Sudeste Asiático e Tajiquistão, da Ásia. No encontro, os líderes, entre eles o presidente Michel Temer, reafirmaram o compromisso com instrumentos que possam disseminar o desenvolvimento econômico e social no mundo. O Acordo de Paris sobre Mudança do Clima e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É dessa forma, com responsabilidade e abertura, que o Brasil continuará a trabalhar para alcançar os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Michel Temer também apresentou durante o diálogo com economias emergentes e países em desenvolvimento, o trabalho que vem sendo feito no Brasil para a promoção de um crescimento econômico com inclusão social. Quando assumimos o governo, no ano passado, a crise que tínhamos diante de nós era de natureza fiscal. Não havia alternativo. Era necessário remediar a expansão acelerada dos gastos públicos. E foi o que passamos a fazer por meio de ambiciosa agenda de reformas. Nosso pressuposto era, e continua sendo, o de que o equilíbrio fiscal é condição para o crescimento com inclusão social. Nosso pressuposto era, e segue sendo, o de que a responsabilidade fiscal é imprescindível para o efetivo exercício da responsabilidade social. Já sobre os resultados da nona cúpula do BRICS na China, o presidente Michel Temer destacou duas propostas do Brasil. Pleitei algo que já estamos trabalhando, que é uma filial do novo Banco de Desenvolvimento do Brasil. Isso já está sendo trabalhado. Também propusemos uma coisa que eu verifiquei que ganhou apoio dos parceiros do BRICS, que é uma espécie de agência de inteligência e de cooperação entre os BRICS. Isto foi mencionado por vários, entre os quais o presidente Putin. Então, eu penso que esta viagem foi bem sustentida, seja na visita de Estado a Pequim, seja na reunião do BRICS. Foram milhões ou mais bilhões de dólares que poderão ir para o nosso país em face da abertura que nós fizemos para o mercado nacional, naturalmente, para o mercado estrangeiro. A partir de agora, quem assume a coordenação do BRICS pelo prazo de um ano é a África do Sul. E aqui no Brasil, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, sanciona um projeto de lei para beneficiar hospitais filantrópicos. O repórter Ney Pereira traz os detalhes para a gente. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, o presidente de exercício, Rodrigo Maia, e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, participam da sanção da lei que cria o programa de financiamento específico para Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos que atendem pelo SUS, o ProSantas Casas. A medida fortalece o financiamento do setor filantrópico brasileiro. Essas instituições terão créditos mais baratos por meio de empréstimos concedidos por bancos oficiais e terão os juros subsidiados pelo governo federal. Os empréstimos terão encargos máximos de 1,2% ao ano. Olha, Carol, esses hospitais são importantes para o país. A rede filantrópica brasileira é composta por mais de 1.700 instituições que atendem pelo SUS e é responsável por cerca de 42% das internações. Essa cerimônia de sanção do programa ProSantas Casas será às 11h30 da manhã, lá no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, com a participação, então, do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e do presidente de exercício, Rodrigo Maia. Já às 3h da tarde, Rodrigo Maia homologa o decreto de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Esse evento vai ser aqui mesmo, no Palácio do Planalto. Eu volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Não esqueça que as nossas reportagens estão no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí